Hoje a gente vai abordar algo muito importante, trata de desintoxicar o fígado, um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Eu vou mencionar uma erva para desintoxicar o fígado. Você pode ler abaixo os links da descrição dos estudos que eu vou compartilhar com você, porque muitos, até você ou quem você conhece, está tomando medicamentos para dor, anti-inflamatórios, e não apenas você, mas milhões de pessoas no mundo todo tomam para artrite, para doença degenerativa articular, artrose. Então, a gente vai direto ao assunto e eu vou falar um pouco sobre um dos órgãos mais importantes que tem no nosso corpo, que é o fígado. Eu vou dar para você uma pequena visão global sobre o fígado. O fígado é o maior órgão glandular do corpo. E ele desempenha múltiplas funções críticas que ajudam a manter o nosso corpo puro. Ele vai filtrar as toxinas, elimina as substâncias nocivas, não apenas os medicamentos, mas também o que a gente respira, os poluentes, as toxinas dos alimentos, os aditivos, a poluição, tudo que entra no nosso corpo. E o fígado, ele tem um peso médio de aproximadamente, mais ou menos, um quilo e meio. E ele está localizado na parte superior direita da nossa cavidade abdominal, logo abaixo da área do diafragma. E o fígado, ele tem quatro lóbulos e recebe cerca de um a um litro e meio de sangue a cada minuto, o que mostra a importância desse órgão. E ele é considerado uma glândula, embora ele seja um órgão, porque ele secreta uma substância química e produz bile. Uma substância necessária para que a gente digire as gorduras. Então, à medida que a bile desce lá para o nosso intestino, ela se divide em pedacinhos menores para serem absorvidos mais facilmente na nossa área intestinal. E além da bile, o fígado também detoxifica o sangue, eliminando as substâncias nocivas, especialmente o álcool e as drogas, os medicamentos. Então, esse órgão é realmente incrível. Ele desempenha muitas funções corporais, desde hormônios até o colesterol. E a lista é gigantesca. Poderia que ficar falando praticamente umas três horas sobre a importância do nosso órgão. E já me conta, você cuida bem do teu fígado? Sabia dessa importância gigantesca do fígado para a nossa saúde? Já teve algum problema no fígado? Já me conta aqui nos comentários. Esse órgão é realmente incrível. Ele desempenha muitas funções dentro do nosso corpo. Então, desde hormônios até a produção de colesterol. E a lista, ela é gigantesca de benefícios para a saúde. Então, eu quero que você entenda que se você ou alguém da sua família ou alguém que você conhece está tomando algum tipo de medicamento, não só os medicamentos para a dor, mas também qualquer tipo de medicamento para a pressão arterial, para o colesterol, é importante lembrar que o fígado, ele produz colesterol. E a coisa mais importante que eu queria destacar desse vídeo é a erva que eu vou falar hoje para desintoxicar o fígado. A melhor erva que existe para a desintoxicação do fígado, que é o cardo mariano. Ele é uma erva praticamente mágica. Eu vou te falar um pouco sobre o cardo mariano para que você entenda como o cardo mariano funciona. Esta erva existe desde os tempos antigos, principalmente nos países mediterrâneos. E algumas pessoas chamam ela até de cardo santo ou cardo de maria, mas você vai encontrá-la como cardo mariano. E ela é usada principalmente para desintoxicação, detoxificação do fígado. Quem tem interícia, cirrose, hepatite, distúrbios da vesícula biliar. Então, ela é conhecida por reduzir o colesterol e é muito benéfica para as pessoas que têm diabetes 2 ou cirrose. E outro ingrediente principal que eu quero destacar para que você saiba para desintoxicar o fígado é a silimarina. A silimarina é o principal ingrediente ativo dessa erva, do cardo mariano. Então, a silimarina vai atuar como anti-inflamatória e antioxidante, o que explica os muitos benefícios dessa erva para tratar distúrbios graves do fígado. Essa erva é realmente mágica para o fígado. Eu recomendaria que todos que têm problema no fígado tomassem cardo mariano. Você não precisa tomar o tempo todo. Pode variar, toma seis ou oito semanas, depois faz uma pausa e volta a tomar. Já me conta aqui nos comentários, você já ouviu falar dessa erva? Já ouviu falar do cardo mariano? Aí tem até medicamentos, que o nome é silimarina. Silimarina, você já tomou silimarina? Conhece esse medicamento? Conhece essa erva? Já fez chá com essa erva? É fácil, será, achar essa erva cardo mariano aí na tua cidade? E aproveitando a parada, já me conta aqui nos comentários de que lugar do Brasil você está assistindo ou do mundo. É daqui de Itajaí, Santa Catarina, é meu vizinho de estado. De que lugar do mundo você me assiste? Já escreve o teu nome e a cidade de onde você me assiste aqui nos comentários, que depois com certeza eu vou lá te dar um olá. Então toma por um tempo, depois faz uma pausa, porque a cura do corpo não é só pelas ervas, a gente precisa dar um descanso fisiológico para o nosso corpo. Qualquer excesso não é coisa boa. E essa erva é conhecida para ajudar pessoas de diabetes tipo 2, que tem nível de colesterol elevado, quem tem doença cardíaca, fortalece o sistema imunológico. E quando se trata dos efeitos colaterais, eu recomendo sempre entrar em contato com o seu médico, porque essas ervas podem interagir de diferentes maneiras com outros medicamentos. Então a maioria das pessoas toma em cápsulas ou chá. E tem ótimos chás de cardo mariano. Você consegue comprar em lojas de produtos naturais. Não tem muitos efeitos colaterais, mas se você estiver amamentando, se tiver alergia a pólen de plantas, eu indico que você verifique com o teu médico e se você tiver problemas com estrogênio também. Eu sempre recomendo verificar com o teu médico para garantir que você não seja suscetível a nenhum efeito colateral. Então essa erva vai limpar, vai filtrar, vai limpar, vai filtrar, vai desintoxicar o nosso fígado, que na minha opinião é o órgão mais importante que a gente tem no nosso corpo. Todos os órgãos são importantes, mas o fígado, se ele não tiver saudável, todos os outros órgãos vão ficar propensos a adoecer muito fácil. E muitas pessoas me perguntam a dosagem. Agora é isso que eu vou falar para vocês. Então a dosagem. Já anota aí se você quer experimentar tomar o cardo mariano. Se você tem bilirrubina alta, enzimas hepáticas elevadas, hepatite de 160 a 800 miligramas de silimarina, que é o composto ativo do cardo mariano, dividido em três doses ao longo de três semanas. O que eu recomendo é com base nas diretrizes da clínica Mayo, que foi eleita o melhor hospital dos Estados Unidos. E eu respeito muito essa clínica por suas pesquisas. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para depois você conferir. E você pode tomar de 200 a 30 miligramas de silimarina três vezes ao dia, de quatro a doze semanas, dependendo da sua condição específica. E o cardo mariano, ele serve para a neuropatia diabética. 140 miligramas por via oral, três vezes ao dia por três meses. E para danos no fígado, devido a outras toxinas, medicamentos, excesso de álcool, a dose de 160 a 800 miligramas. Você pode começar devagar com 150 a 175 miligramas duas vezes ao dia, monitorando como você se sente. E se você tiver alguma doença tóxica, é importante também fazer uma limpeza do fígado para a saúde. Tomar muita água filtrada para conseguir limpar o teu fígado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser tomar como chá, faça uma xícara de chá do cardo mariano e aí você toma uma xícara três vezes ao dia. sempre lembrando de fazer a pausa. Não tome mais que quatro semanas o chá de cardo mariano. Ele realmente vai fazer uma limpeza do teu fígado e vai desintoxicar teu fígado. Espero com esse vídeo poder ter te ajudado. Se você gosta desse tipo de assunto, de produtos que te levam mais à natureza e menos à farmácia, te convido a se inscrever no canal. Se você já é inscrito, eu te agradeço de coração. Um beijo da Rô e até a próxima dica.